E bate o pé no chão Mexe os meus filhos Rebola de montão Essa é a canção O macaco brinca E vem com a gente É É É Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo quer de ris Todo mundo quer de ris Quando falo de tocar Com a minha palma E dando um grito E joga na mão E joga na bracinha E joga na mão E está dançando E está dançando a música Eu quero ver E o dia eu ver Quineco, neco, xiqui, xiqui, balancê Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede isso Todo mundo pede isso Quando para de tocar Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede isso Todo mundo pede isso Quando para de cantar Batendo palma e dando grito Eu passando passando um dia Batendo palma e dando grito Eu passando passando um dia Eu passando, eu passando um dia Eu passando uma música Eu quero te Timo de ver Quineco, neco, xiqui, xiqui, balancê Timo de ver Quineco, neco, xiqui, xiqui, balancê E aí E aí E aí Gente, não tem nada melhor do que poder estar aqui nesse palco e daqui de cima poder ver o brilho nos olhos. E o carinho, ver o sorriso esculpado no rostinho de todos vocês. A gente fica muito feliz pelo carinho e a amizade de todos. Sabe o que, amigo? É a família que a gente escolhe. Portanto, muito obrigado por escolherem o Patatipa Cantar para serem seus amigos. E nós temos muito o que agradecer a você, papai, a você, mamãe, vovó, vovô, titia, titia, irmã, irmã. A todos vocês, porque vocês deixam o Patatipa Cantar entrar na casinha de vocês sem pedir licença. Nós estamos acostumados a nos ver todos os dias, através do YouTube, do Parque Patatipa Cantar no Descobre Kids. Mas assim, de pertinho, é bem melhor, não é? E quem tirou fotos, fez vídeos, quando forem postar nas redes sociais, coloquem assim. Hashtag Parque Patatipa Cantar Circo Show ou hashtag BB Circo Show. É, e também não esqueçam de marcar a localização do nosso circo aqui na Arena das Dumas. E, como o Patatipa falou, este é o nosso último show da temporada. Gente, a gente até se emociona porque foi uma temporada tão linda, mas tão linda. E nós estamos saindo daqui com o coração cheio de alegria e cheio de gratidão. Nesse pouco mais de um mês e meio, nós pudemos conhecer a cidade, as pessoas, os lugares para passear. E isso nos deixou mais perto ainda de Natal e de cada um de vocês aqui hoje. E nós queremos agradecer também a toda a nossa equipe, ao nosso gerente e a cada funcionário, inclusive alguns que são aqui de Natal, que participaram de tudo isso com a gente. E nós só temos o que agradecer a cada um de vocês, que tirou um tempo da vida de vocês, para vir aqui no nosso circo, se divertir com a gente de montão. Então, obrigado a vocês por acreditarem nos nossos sonhos. Então, aqui fica registrado o nosso muito, mas muito obrigado! E a nossa próxima canção é para acelerar a nossa amizade. Ela é para cada um de vocês aqui hoje, que são, que sempre serão, os nossos amigos do coração! E quem é nosso amigo? Bate na palma da mão!